Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os números da Hospital Mater Day, referencial terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses de janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns números aqui, custos, indicadores, vamos começar então. A margem bruta, ela recuou 3.12 pontos percentuais, margem operacional recuou 0.7 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 1.65 pontos percentuais e a margem líquida recuou 2.62 pontos percentuais, passando de 7.12% para 4.5%. Receita líquida passou de 473.884 para 568.227, um ganho de 94.000 ou 19.9%, muito bom ganho de receita, sempre muito bem-vindo. Lucro bruto avançou 9.5%, lucro operacional cresceu 15.5%, EBITDA ajustado avançou 12.1% e o lucro aqui passou de 33.725 para 25.548, uma queda de 8.177.000 ou 24.2% a menos. Números bons aqui, ganho de receita, parte operacional aqui também tivemos avanços, porém tivemos queda no lucro, então isso aí pode neutralizar aí os ganhos que nós tivemos aqui na parte operacional e receita. Vamos ver agora então aqui a base trimestral, a margem bruta ela recuou 0.65 ponto percentual, margem operacional recuou 2.9 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 2.89 pontos percentuais e a margem líquida recuou 2.92 pontos percentuais. Já que a receita líquida cresceu 2.5%, passando de 554.155 para 568.227, um ganho de 14.000. Lucro bruto avançou um pouquinho aqui, 0.5%, lucro operacional caiu 11%, EBITDA ajustado recuou 8.6% e o lucro líquido aqui recuou 37.8%, passando de 41.000 para 25.548. Um recuo de 15.544. Bom, apesar do leve avanço aqui também na receita, aqui na base trimestral, os números já não brilharam tanto aí, apesar de positivos, tivemos queda no lucro, queda no EBITDA e queda aqui no lucro operacional, ok? Vamos ver os 9 meses então. A margem bruta ela recuou 2.69 pontos percentuais, margem operacional avançou 0.8 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 1.06 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 1.46 pontos percentuais. A receita líquida avançou 31.6%, passando de 1.251.000 para 1.646.000, um ganho de 395.423. O lucro bruto avançou 21.8%, lucro operacional cresceu 37%, EBITDA ajustado avançou 26.3% e o lucro líquido ele avançou 4.8%, passando de 89.531 para 93.853, um ganho de 4.322.000. Então aqui nós temos avanço na receita, muito bom, tivemos avanço aqui no lucro operacional, EBITDA também, e avanço aqui também no lucro, né? Então aqui está melhor pelos 9 meses, os números estão bons, vamos avaliar então alguns indicadores aqui para ver se o preço da ação está bom ou não. Vamos lá, receita líquida últimos 12 meses, 2.158.000, lucro líquido últimos 12 meses, 102.274, com uma margem líquida de 4.7%, lucro por ação 3.23, 7 centavos, últimos 9 meses, 2.023, 25 centavos, de janeiro até setembro, ok? 9 meses, 3 trimestres fechados, ok? Lucro por ação ficou em 0,27 centavos, últimos 12 meses, já o valor da ação aqui, R$8,31, PL 12 meses, 31.07, ok? Eu acho que isso aqui é um PL elevado, um PL alto aí pode limitar o crescimento do valor das ações. Atualmente um PL interessante aí seria em torno de 10, ok? Se possível abaixo de 10 aí, se for abaixo de 5, melhor ainda. Então o PL indica se a ação está cara ou não. E com base aqui no valor da ação, né? E o lucro por ação aqui, últimos 12 meses, o PL está bem elevado, ok? A empresa precisa aumentar os lucros para reduzir o PL aí, né? Levando em consideração que os lucros aumentem e o valor da ação aí continue mais estável, que não cresça tanto, isso vai reduzindo aqui o PL, ok? Então é um indicador de bolha que eu chamo, pele muito elevada, indica que a ação pode estar cara, ok? Mercado aí, muitas ações com ótimos lucros, tem um PL atualmente aí abaixo de 10, ok? PVP 1,91, ou seja, valor patrimonial por ação R$4,35, estamos pagando 1,91 vezes mais aqui o valor da ação. Estamos pagando R$8,31 por uma ação que vale R$4,35 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou estamos pagando 91% a mais. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado 3B, 177.000. Dividendo nos últimos 12 meses 0,8%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$55.878, lucro acumulado R$93.853. Patrimônio líquido aqui, o retorno está em 6,2%. Aqui, taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, uma taxa boa, ok? Ideal seria aí, mercado acima de 15%, mas ok. A alavancagem 1,7, alavancagem média. A alavancagem elevada seria acima de 2, né? Então aqui, ok, a alavancagem não está baixa, porém não está alta. Então está a média aí, né? 1,7 a alavancagem. Importante sempre ficar de olho na alavancagem. Abaixo de 1 seria uma alavancagem mais ideal, porém aqui não está alta. É importante ficar de olho na alavancagem, porque a alavancagem aí muito alta, endividamento muito alto, compromete, obviamente, aí os lucros da empresa, né? Com mais despesas financeiras, e aí tem um resultado financeiro líquido aí negativo, que subtrai dos lucros da empresa, ok? O ponto importante é ficar de olho, porém não está alta, mas é um ponto de atenção aí. Vamos ver aqui os custos, então. Despesas, resultado financeiro líquido nos 9 meses aqui, 2023, 9 meses 2022. Vamos comparar aqui. A receita líquida avançou 31,6%. Os custos cresceram 37,1%, com isso o lucro bruto ficou 21,8% maior. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais que cresceram 3,9% e um leve ganho aqui de equivalência patrimonial, fechamos aqui com um lucro operacional 37% maior, passando de R$ 246 mil para R$ 337 mil. Um ganho de R$ 91 mil, excelente. Adicionando o resultado financeiro líquido, que foi de menos R$ 97 mil nos 9 meses 2022, para menos R$ 169 mil aqui nos 9 meses 2023, fechamos com uma variação aqui negativa de R$ 72 mil. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem da empresa, ok? Porém aqui os números estão bons, a gente vê que está bem elevado aqui, as despesas financeiras estão bem elevadas, aumentaram bastante e isso obviamente afeta e subtrai dos lucros da empresa. Porém com a Selic caindo agora, isso tende a melhorar o cenário para as empresas. Por isso que muitas empresas respondem bem positivamente, a Bolsa responde de forma bem positiva com a queda da taxa de juros, mesmo porque muitos investidores passam a sair da renda fixa, que vai ficando menos atraente, menos interessante e passam a vir para a Bolsa aí, sem contar que um ambiente com taxa de juros menores favorece bem mais as empresas e o crescimento e a expansão. Excelente. Adicionado o imposto de renda e contribuição social, fechamos com um lucro consolidado de R$ 104.997, nove meses 2022 e aqui R$ 112.755, nove meses 2023, uma variação positiva de 7.4% e aqui atribuído aos sócios controladores de R$ 89.000 para R$ 93.8, um ganho aqui de 4.8% ou R$ 4.322. Bom, os números estão bons, a empresa está aí trazendo resultados positivos, né? Apesar da queda aqui que nós vimos na base trimestral e do lucro aqui também na base anual, porém nós estamos vendo que os números aqui pelos nove meses estão realmente bem mais positivos, observando aqui na parte custo também estão muito bons, porém temos que ficar atentos aqui em relação ao valor da ação, né? Com o PL aqui que está bastante elevado, temos que ficar atentos a isso, né? Porque por mais que a empresa esteja dando mais lucro aí, trazendo melhores resultados, às vezes o valor da ação aí pode ter crescido tanto em algum determinado momento ou ter estreado aí caro já na bolsa também, né? Então a empresa precisa aí realmente faturar mais, lucrar mais para baixar este PL, né? Então para que o PL baixe aí a empresa tem que continuar aumentando os lucros e o valor da ação precisa ficar aí o mais próximo da estabilidade possível, né? Para não ficar muito caro, para não virar uma bolha, ok? Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Este ano elas começaram o ano valendo R$ 6,77 com base na cotação R$ 8,31, que vale a um ganho de R$ 1,54 por ação ou 22,7% a mais. Já observando o ano atrás elas valiam R$ 6,75, bem próximo de onde está agora no começo do ano, equivale a um ganho de R$ 1,56 por ação com base na cotação de R$ 8,31 ou 23,1% a mais. Observando aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho do ano aqui, ó. 2 de janeiro valendo R$ 6,77, subiu aqui no começo do ano e se empolgou aí também, né? Com a possível queda da Selic, porém, né? Resiliência aí é tudo, né? Ela voltou aqui para onde estava lá no começo do ano, né? Porque elas podem subir aí nesses momentos de euforia nos mercados, porém, para que elas se mantenham em alta, os resultados precisam ser bons, né? Precisam colaborar. Logo após a estreia aqui na bolsa, foi um péssimo momento, na verdade, para estrear na bolsa, porque a Selic começou a subir aqui em 2021 e ela aqui estreou bem no momento aí, né? Com a Selic aumentando. Chegou a atingir a máxima aqui no mês 8 de 2021, R$ 21,50. E com a Selic aí aumentando muitas ações, né? Não somente a Mater Dei, muitas ações passaram a cair, né? 2021, segundo semestre, foi terrível. Elas ficaram mais estáveis em 2022 e em 2023 está havendo um crescimento, né? De muitas ações no mercado, a gente não está vendo esse crescimento aqui da Mater Dei, apesar da alta que nós já avaliamos aqui, porque os números aí precisam ainda melhorar, né? E como nós dissemos aí, pode ser que a ação esteja um pouco cara com o PL tão elevado, ok? Vamos ver aqui então brevemente um pouco dos resultados. O 4T22 para o T23, a receita aumentou 2,3% e o lucro também aumentou aqui, ó, 223%, passou de 8.421 para 27.213, excelente. Do 1T23 para o 2T23, a receita também aumentou 5,7% e o lucro cresceu 65,2%, muito bom. Os números realmente vêm melhorando aí, né? Porém, nós temos que prestar atenção agora no valor da ação, né? Para saber se está caro ou não. Então, a gente vê aqui números bem positivos, né? Mas a empresa aí realmente precisa agora aumentar mais os lucros aí para este PL baixar, né? E a ação se tornará aí mais atraente, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Mater Dei. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.